Eu gosto de começar o encontro sempre fazendo um momento de meditação. Se nós vamos falar um pouco de meditar, que tal nos sentarmos da metade para frente da cadeira? Eu tenho que tampar assim, porque se eu não ver vocês eu fico muito atrapalhada. Sentamos da metade para frente da cadeira, os pés em paralelo no chão, obrigada. Aí percebemos que estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia, e nós balançamos bem de leve só um pouquinho o corpo, o tronco da esquerda para a direita, para deixar que, como um pêndulo, encontre o seu eixo de equilíbrio. Nem muito para frente, nem muito para trás. Sinta o alongamento da coluna vertebral, alongamento não tem nenhuma tensão, apenas a longa coluna vertebral, os ombros um pouquinho para trás e para baixo. E a cervical, que é a parte nobre do corpo, nós vamos perceber que ela vai ter que segurar a cabeça, que pega de cinco a seis quilos. Então nós vamos encaixar o crânio na cervical. Quando você faz isso, o queixo fica paralelo ao chão. Nós vamos começar a entrar numa postura. Começa a ser uma pose, uma posição, mas isso tem que ser uma postura, uma postura da nossa vida. Tem esse alongamento e a gente sente essa linha que vai para o céu, como se houvesse um fiozinho nos puxando aqui para cima. E agora vamos fazer um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva, o ar apenas entra. Há uma pequenina pausa e nós vamos soltar pela boca, abrindo a glote, ou seja, vai fazer um som. Eu vou fazer uma vez e depois vocês fazem. Inspiramos. Essa expiração vai ser longa. Então vai ser soltando devagarzinho o ar. Então vamos fazer juntos. Inspiramos. Soltamos. Mais uma última vez. Inspiramos. Fechamos os lábios e colocamos a ponta da língua no céu da boca. Ela toca muito de leve, só encosta. Atrás dos dentes frontais. E as mãos, se vocês quiserem, tem uma posição que chama posição do cosmos. A mão direita vai embaixo, a esquerda em cima. Os polegares se tocam bem de leve. Como se houvesse uma folha de seda. Que não pode cair nem amassar. E vamos prestar atenção como estamos respirando agora. Os olhos ficam pousados à sua frente. Num ângulo de 45 graus. Não precisa serrar os olhos. Apenas deixe entreabertos. Nesse momento em que dentro e fora é uma única realidade. Observe como está respirando. A diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai das narinas. Qual é mais quente e qual é mais frio. Observe. Sentimos a temperatura da sala. Ouvimos todos os sons. E ouvimos o silêncio. Sentimos algumas fragrâncias ou dores. Sentimos algumas fragrâncias ou dores. Os olhos entreabertos nos permitem ver luz e sombra. Sentimos na pele até mesmo a textura das roupas que nos cobrem. E podemos observar nossa mente neste momento. Há pensamentos ou não? Se houver pensamentos, observe. São palavras. Imagens. Música. Memórias. Sentimentos. Apenas observe. Mantendo a postura alongada e a respiração consciente. Ao inspirar, saiba que está inspirando. Observe como a caixa torácica se expande. E ao expirar, como ela se contrai. Apenas. Volte a atenção para a respiração nas narinas. E podemos colocar as mãos, palma com palma. E agradecemos. Não é bom? Eu adoro. Eu virei monja especializada nisto. E ficar em silêncio. Eu achei tão bom, tão bom, tão bom, que eu larguei tudo que eu vinha fazendo antes da minha vida para me dedicar apenas a essa prática que a gente chama de Zazen. É uma palavra japonesa muito simples. Zazen quer dizer sentar e zen é meditação. Então a minha prática principal, vamos dizer, é sentar em meditação. É o que eu faço e o que eu venho fazendo nos últimos 40, quase 50 anos. É uma delícia, eu recomendo. E eu recomendo não só para você, para você como pessoa, indivíduo, mas como nós, sociedade, grupo. Eu acho que não sou só eu que penso assim. Tem vários autores que pensam assim, inclusive historiadores. Aquele historiador que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, Harari, que é um moço de Israel, um grande historiador. Ele escreveu também um livro que chama 21 Coisas para o Século XXI. E esse livro começa a fazer um comentário sobre questões políticas, históricas, que primeiro tivemos um desapontamento com a extrema direita, que vai dar o nazismo, o fascismo. Depois tivemos um desapontamento com o comunismo, com o socialismo, União Soviética, também violento. E que agora nós estamos tendo um desapontamento com a democracia liberal. O que levaria as pessoas a se interessar por militarismo, por patriotismo, coisas desse gênero. Mas que tudo isso também é passageiro. O que é interessante no livro dele, depois de fazer inúmeros outros comentários sobre a história da humanidade, nosso olhar hoje político-econômico, ele chega à conclusão que a solução para a humanidade será a meditação. Eu recomendo que vocês leiam o livro. A solução que vai mudar a nossa maneira de ser, de inter-ser. Olha que palavra bonita. Em vez de eu, solto é, ele é, nós inter-somos. Somos em relação a tudo que existe. Não só o outro humano, mas a vida, a natureza, a terra, os elementos todos que existem, né? Então quando você percebe que nada tem uma essência independente e separada. Isto é o que a prática meditativa nos permite. Que alguns vão chamar de samadhi, outros vão chamar de despertar, outros vão chamar de iluminação. E que ela comece e faz parte disso, o que a gente no yoga vai chamar de dharana, que é plena atenção. Então estou absolutamente presente. Eu chamo isso de presença pura, ou presença absoluta. Onde eu estou, estou absolutamente presente, onde estou fazendo o melhor que eu posso. O melhor mais do que eu posso. Procurando a excelência, que é aquilo que aumenta a minha potência como ser humano. E quando isso acontece, eu encontro um estado de plenitude. Mas se eu faço as coisas meio de qualquer jeito, se eu estou aqui, mas estou pensando no que aconteceu agora há pouco, e o que vai acontecer depois, eu não estou inteira no que estou fazendo. E eu vou precisar de muito mais tempo para organizar minhas ideias e a minha fala. Porque eu não estou aqui, eu estou lá. E trazermos-nos para este momento, para onde estamos, é trazer para o corpo, sim. Este corpo, esta presença, por isso a gente trabalha muito com a postura física. Porque ela nos obriga a atenção. Se eu não prestar atenção, eu vou encurvando, eu vou ficando torta, e depois eu vou ter dores no meu corpo. Mas se eu trabalho com o meu corpo, eu trabalho ao mesmo tempo com a minha mente. Entretanto, e agora eu vou falar dos amados celulares, vocês gostam de celulares? Eu gosto muito. Mas se a gente não prestar atenção, então tem muitas pessoas fazendo brincadeiras com isto, de que a posição do corpo humano vai mudar, né? Porque nós vamos ficar assim olhando para o celular, então é assim mais ou menos, né? Que eles falam, vai ficar assim, ó. Todo mundo assim, ó. Não vai ser saudável, não vai ser bom. Então nós temos que aprender a usar o celular. Não é nós que nos abaixamos para ele, mas ele pode se levantar para nós. Lembra quando aprendemos a ler? Eu me lembro muito disso. Eu devia ter seis, sete anos de idade. E ensinavam a ler quando você tinha que levar o livro de leitura, vinha na direção dos seus olhos. Você não lia abaixando a cabeça. Eu tenho um amigo que vocês conhecem, eu fiz um livro com ele, o professor Leandro Karnal. Se vocês já ouviram, ele anda sempre muito retinho. Quando eu fui fazer o livro com ele, ficamos conversando, eu até perguntei a ele, por que que, achei até que ele tinha um colete, alguma coisa, né? Era muito reta aquelas costas. E ele disse para mim, é que eu estudei piano desde criança. Eu não sou um pianista, mas eu estudo piano desde criança. Então, tudo que eu faço é nessa postura. Eu escrevo assim, eu leio assim. Olha que bonito! Porque nós criamos um hábito que é saudável. De manter a coluna erecta. Então, se nós vamos ficar muito tempo, quer seja nos celulares, quer seja nos computadores, nós temos que ter uma postura correta. E quando eu falo de postura, que não é só uma pose, é a postura que você tem em relação à tecnologia. A postura que você tem em relação à inteligência artificial. Maravilhosa, ela chegou para ficar. Ela vai ficar e ela vai melhorar a nossa vida, se nós não formos engolidos pelo brinquedo que criamos. É um brinquedo, um artefato que nós criamos, que facilita a nossa vida. Por exemplo, se você, hoje em dia, quando em São Paulo, que às vezes eu tenho que pegar um Uber, vou para um outro bairro que eu desconheço, o que a gente pede? Tem um aparelhinho, os conhecem? O Waze. Maravilhoso o Waze, né? Leva a gente para qualquer lugar do mundo. Desvilha à direita, à esquerda. Eu estou em completa dependência da inteligência artificial. Antigamente eu parava na rua e perguntava para as pessoas. Hoje eu não paro mais, porque o Waze me diz tudo. Então eu estou criando um vínculo com essa inteligência artificial. Diz que Stephen Hawking, um pouco antes de morrer, ele havia se reunido e dito o seguinte, nós ainda não conseguimos colocar valores, princípios, valores dentro da inteligência artificial. Mas chegará o tempo e que terão. No momento não há, não é verdade? Na França, por exemplo, teve um senhor francês que teve há pouco tempo em São Paulo, e ele contando que andou nos carros que já não tem motoristas, né? A única coisa no carro é que você vai ter que determinar o que o carro vai fazer em determinadas circunstâncias. Imagine só, isso é um exemplo também que o nosso autor de Israel dá. Você está em um automóvel e você tem que programar o carro, porque ele não tem programação de valores. Você está em uma autoestrada e vem passando uma família na sua frente. Tem duas possibilidades, segundo ele, eu acredito que tem mais do que duas, mas nesses tem duas. Uma delas é, ou você atropela a família, mata alguns e fere outros, ou você se desvia e você morre, ou você fica muito ferido. O que você vai escolher? Não é legal isso? Essa questão é maravilhosa. É você que vai programar. A máquina, ela é neutra, ela não tem valores. Aliás, toda a tecnologia, toda a inteligência artificial, toda a robótica, ela é criada com o propósito que o Asimov, que era um escritor de ficção científica, dizia que nunca pode ferir o seu criador. Então ela não pode ferir um ser humano. Mas ela vai ter que escolher entre este ser humano e aquele ser humano. Ela não tem essa capacidade e nós vamos ter que tomar essa decisão. Eu acredito que haverá uma terceira decisão. O nosso carro vai voar, não vai precisar ser assim tão drástico, ou morrer ou morre aquele. E aí eu gosto de lembrar uma coisa que o Leonardo Boff sempre fala, que eu admiro ele muito, que ele diz assim, ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos, e essa é uma outra maneira de vermos a realidade. Se pensamos em jogos de quem ganha e quem perde, e ainda estamos fazendo esses jogos assim, que esses jogos que tantas pessoas fazem de exterminar, eu quero exterminar meus inimigos, eu quero exterminar os monstros, eu quero exterminar os alienígenas, por exemplo, que estão esses jogos que muitas pessoas estão fazendo, que é lamentável para mim, porque nós banalizamos a vida, nós achamos que a gente mata, lá o bonequinho morre, mas daqui a pouco ele vem de novo, né? E você também, você morre, mas só que você ressuscita logo, logo. É imediato. E não é assim a vida. Mas com o que nós estamos alimentando a nós mesmos e as nossas crianças? Com filme, quando eu giro a televisão assim, eu não vejo muita televisão, mas quando eu abro, eventualmente giro, a maioria dos filmes é de extermínio, é de violência, é de guerra, é de eu quero matar e eu mato melhor do que você, e eu pico você em picadinho, melhor do que o outro pode picar. Quer dizer, nós estamos nos treinando e nos alimentando de alguma coisa que é perniciosa, que não é benéfica para nós como espécie. E precisamos estar alertas para isto. E não deixar que isso continue. Imagine que fizeram um jogo desses, assim, de uma história de uma moça na Índia, que ela queria ir para a universidade, onde ela pertencia a uma tradição religiosa, onde as mulheres eram proibidas de estudar. Então todo o jogo é como é que ela convencia e como é que ela superava os obstáculos que levariam ela até a faculdade. Ela não matou ninguém. Ela não teve nenhum sentimento de exterminar alguém, mas de como acessar aquilo que é importante para ela, através dos mesmos tipos de jogos que são estimulantes para a rapidez mental e para a rapidez motora. É um jogo motor e visual muito importante, mas não pode ser só de morte e de extermínio. Então, quando a gente fala assim, vida on e off, né? Quando é que eu estou on e off? Estão falando da tecnologia. Eu estou on na tecnologia, eu estou dentro, eu tenho muitos seguidores, por exemplo, estive uma vez no encontro da... youtubers, que se chamam, né? Pessoas que têm seguidores. Foi um encontro no Rio de Janeiro, o YouTube criou no Rio de Janeiro um lugar belíssimo na área portuária, com equipamento vindo dos Estados Unidos, de última geração, e convidou os maiores youtubers da América do Sul, da América Central e do Sul. A maioria muito jovens, muito, muito jovens. Um deles, depois que eu fiz uma palestra, fiz uma meditação com eles, ele disse assim, monja, ele sentava assim, lótus completa, conhece lótus completa? O pé direito vai na coxa esquerda, o esquerdo na coxa direita, o menininho sentado numa almofada, bonito, magrinho, ele vira-se para mim e diz assim, monja, eu tenho oito milhões de seguidores. Eu sou muito rico, monja. Eu posso comprar o que eu quiser. E as pessoas querem ser como eu. Mas que vazio. Olha que coisa. Que vazio está em mim. Porque será que é isso que nos completa? Para você ter oito milhões de seguidores, você está o tempo todo postando alguma coisa. Você tem que estar on o tempo todo. Você não pode estar off. O tempo todo você está se filmando, está se colocando, e está quando coisas no seu canal, para que as outras pessoas fiquem curtindo e estamos lá. Muitos deles estão se drogando, estão bebendo, não conseguem dormir à noite, porque a mente está tão estimulada. A luz dos nossos equipamentos é como a luz do amanhecer. O coitadinho do nosso cérebro, tão bonitinho, sensível, fica recebendo de noite, a luz do amanhecer. O que ele acha que vai acontecer? Que é para acordar. Vai dormir? Não vai dormir. E aí fica até tarde, nas redes sociais. E nisso se perde em bobagens. Mas imagine que você pode usar isso, de forma adequada, em vez de ser usado por, isso é para tudo. No Japão, quando uma pessoa bebe muito, a gente fala, acho que no Brasil também se fala, né? A bebida engoliu aquela pessoa. Era uma pessoa legal, era um companheiro, uma companheira excelente. Aí começou a beber, bebê descontrolou-se, deixou de ser uma boa companhia. Conhece gente assim? Não ficam chatinhos? Eles bebem, ficam falando, falando, ninguém mais pode falar, né? A pessoa se perdeu, ela foi engolida pela bebida. E a mesma coisa, a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para ela não nos engolir. Quem somos nós? O que somos nós? Que sentido tem a existência? Ou que sentidos pode ter? E Deus? O que é Deus? Onde está? Como se manifesta? Onde não está? Tem que se perguntar, gente. Tem que se questionar. Não pode jogar embaixo do tapete, não. Essas perguntas são muito importantes. São lindas. Mas já não pergunte na pergunte, pergunte mais ainda. É importante questionar-se. E existem muitos canais no YouTube, e muita gente colocando coisas boas. Existem até práticas meditativas. Algumas delas com musiquinhas, com água correndo. Então nós podemos fazer escolhas. Quando eu estava no mosteiro, a minha superiora falava uma coisa tão interessante. Naquela época nós não tínhamos computadores, redes sociais. Ela falava da televisão. Ela dizia assim, você pode escolher o canal que você quer assistir. Tem pessoas que ficam assistindo, liga lá e fica assistindo. A bobagem que estiver lá fica assistindo. Ela dizia, não, tem vários canais. E você pode mudar de canal. E ela sugeria pra nós, que éramos monjas budistas, ela dizia assim, sai do canal do drama, da novela horrorosa, de um falando mal do outro, querendo. Liga pro canal Buda. É só mudar assim, clica e vai pro canal Buda. Buda significa o ser humano que acorda, que desperta. que percebe que não há nada fixo, nem nada permanente. Que mesmo aquilo que você chama eu, não é fixo nem permanente. E que ao mesmo tempo, tudo está interligado, interconectado. E que na hora que você acessa, o que nós vamos chamar essa verdade, essa experiência do não eu, essa experiência do vazio, que é pleno de tudo, você se torna um ser que cuida. Que cuida do que está perto de você. Não precisa ser só por mensagens no celular. Vocês fazem isso em casa? Vocês acreditam que eu faço? Eu faço. Eu moro com uma monja, que é da Venezuela. E às vezes ela se fecha no quarto dela, pra trabalhar, pra estudar, e eu não quero ficar batendo na porta, nem chamando, o que eu acho desagradável, ficar falando pra alguém, ah, você está aí. Então eu mando uma mensagem pra ela. O quarto, a minha porta é aqui, a dela é ali. Até isto. Mas também conheço uma senhora, muito querida minha, que outro dia ela foi jantar com a neta, com as netinhas dela, e as amigas da netinha. E cada uma foi com seu celular na mão, todas bem alegres, deve ter uns 13, 14 anos de idade. E o que ela disse pras meninas, agora na hora do almoço, todas vão colocar o celular aqui no meio da mesa. E ninguém vai atender. E pode deixar tocar à vontade. Porque quando acabar o almoço, vocês vão olhar. Elas no começo se incomodaram, e daí a pouco estavam conversando. E daí a pouco estavam se olhando, e dialogando. o que tinham desaprendido, pelo fato de nós estarmos tão envolvidos, com a nova tecnologia, com o nosso novo brinquedo, que a gente esquece, que é gostoso de olhar um pro outro. Eu fiquei contente vindo aqui, porque alguns de vocês se aproximaram de mim, e disseram, que bom monja, tá vendo você ao vivo. Porque eu te conheço tanto do YouTube. Tem uns que dizem assim, eu durmo com você. Eu acordo, eu queria que vocês acordassem, mas durmem comigo, tá bom. A senhora me acalma, tá bom. Eu queria que acordasse, que ficassem seres humanos, cheios de energia vital, pensando o que eu posso fazer, para melhorar o mundo, para melhorar a vida. Como fazer com que o maior número de seres, acorde, desperte, viva com plenitude, com alegria, com contentamento, que faça o seu melhor, que não faça mais ou menos. A vida tá correndo, a terra tá girando, rápido, 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 em torno de si mesmo e do sol. Já viram que a terra não dá uma paradinha, não vai pra trás? A gente quer, antes, não tem antes melhor, é daqui pra frente. O que que eu faço com tudo isso, que nós já conquistamos, os médicos estão muito contentes, com a tecnologia, que às vezes você coloca a pessoa, numa máquina, e ela dá um diagnóstico, às vezes mais preciso do que o médico daria, mas ele não dispensa olhar no olho também. Mas ajuda, facilita muito. Então o que que nós podemos usar, essa tecnologia, pra facilitar e melhorar os nossos relacionamentos? Mas não pra substituir todos eles. Ainda não podemos nisto. Como será no futuro, eu não sei. Mas é preciso ter um certo cuidado. Assim como cuidamos de plantas, de pessoas, precisamos estar em contato e conversar. Vocês têm conversado com seus filhos, seus amigos, vocês têm conversado, até pontos de vista diferentes, quer sejam políticos, econômicos, sociais, sem ofender e sem ficar ofendidos, sem ficar com ódio de ninguém, a um amor desenfreado. Nós podemos recuperar isso. A capacidade do diálogo, de ter elementos de conversa, que possam nos enriquecer. Um professor que veio de Portugal, acho que há uns dois anos atrás, ele dando uma aula pra professores, ele disse assim, se você tem uma ideia, e eu tenho uma ideia diferente, na hora que eu demonstrar a você a minha ideia, e você me der a sua, cada um de nós terá duas ideias. É diferente, se eu levar um dinheirinho no bolso, e vou comprar uma garrafa d'água, eu vou dar o meu dinheiro, vou ficar sem o dinheiro, mas vou ficar com a água, mas com ideias, com maneiras de pensar e ver a realidade, nós nunca perdemos, elas só nos enriquecem. Algumas com quem podemos concordar, outras que discordamos, e aprendemos a discordar com classe, com dignidade, com respeito, sem insultos. Percebe? Olha que oportunidade nós estamos tendo, nesse momento da vida, do mundo. Tivemos elementos muito drásticos, nesse início do ano, não é verdade? Começamos com Brumadinho. O que foi aquilo? Eu chamo de descuido. O oposto de plena atenção. O oposto de presença absoluta. O oposto de desenvolver a interioridade. O oposto de desenvolver o seu espírito, no sentido daquilo que dá vida à própria vida. Porque eu estou tão ocupado, está rachadinho, mas depois eu cuido. Não é que eram pessoas extremamente más, porque a mídia já conheciam, eram monstros, malvados. Não é bem isto. É descuido. Depois se conserta, não é tão importante. Tudo é importante. Segundo os meninos do Flamengo, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Estamos construindo, vamos por eles, nesses cubículos, que só tinha uma porta de saída. Sem nenhum adulto junto. Se isso não é descuido, o que é? Descaso, descuido. Não estou atento, não estou presente, não estou cuidando. Estou deixando, porque eles brincam, eles ficam bem assim. Isso é descuido. O Boixá, que morreu, o repórter lá, o jornalista de um canal de televisão, estava no helicóptero, o helicóptero não estava bem cuidado. Caiu, morreu. Inúmeros casos, como este, pode acontecer, que são da nossa responsabilidade humana. Nós não somos responsáveis, pelos terremotos, pelos maremotos, pelos tufões. Mas podemos ir ajudar. E aí vem uma coisa importante, que falamos agora no início, ele falou do Papa Francisco, não é? Quando ele diz assim, olhe para os pobres. Aí a gente passa na rua, olha até um pobre ali, já olhei, pronto, fiz. Será que é isto olhar pelos pobres? E às vezes não é só pobre de roupa, de comida. Quantas pessoas são pobres, de não conseguir mais se desligar. De ficar aprisionado, em coisas que são menores, do que a própria vida. Veja que interessante, o caso de Suzano, dos dois jovens, que entraram naquela escola, e fizeram os seus crimes, né? Sabe uma coisa que me preocupou um pouco? Só teve uma menina, que lutou por alguns instantes, com um deles. Se chegar alguém aqui armado, vocês todos vão sair correndo? Se atropelando, se machucando? Uma pessoa armada, aqui na sala. Ninguém vai tentar desarmá-lo? Eu não digo que nós temos que ficar armados, isso eu não concordo. O professor Cortella diz assim, professores mais amados, não armados. E outro amigo que eu tenho, ele diz assim, eu quero ter porte de livros, porte de educação, porte de consciência. Mas será que nós somos capazes, de nos arriscar, até para salvar a vida de outras pessoas? Ou nós só pensamos que eu tenho que salvar a minha correndo? O que que está acontecendo conosco? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Quando começaram a ter assaltos, e as pessoas vinham pegar um celular, e matavam por causa de um celular, qual foi o comando geral que demos para todos? Entrega tudo e sai. A sua vida vale mais do que um objeto. Sim, a nossa vida vale mais, que um celular, que um carro, que uma carteira. mas a vida humana não vale mais? Ou nós entregamos as vidas também? Porque precisamos salvar a minha? Alguma coisa está errada conosco. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Porque eu acho que tem a ver com isso. Educação para essa interioridade. Um mundo hiperconectado, que eu acho que, eu primeiro, eu separado, porque eu me separo do resto, como se houvesse uma tesourinha que me separasse, aqui estou eu, e os meus brinquedos, e aquilo que eu faço, os meus bonequinhos morrem e ressuscitam, imediatamente eles voltam à vida, eu morro e volto à vida, e esquecemos que, nós não voltamos. Se nós levarmos uns tiros, se meus filhos, meus parentes, meus amigos, eles não vão voltar. Alguns vão ficar feridos, alguns vão ficar com problemas muito graves, e outros vão morrer. E eu não faço nada. porque eu estou aqui no momento que eu entrego e saio correndo. Então, são coisas para a gente pensar. De que maneira nós estamos sendo educados, treinados, que não seja para estarmos brigando uns com os outros, que isso nos divide e nos separa, quando juntos, nós humanos, somos mais fortes. O que nos fez sobreviver agora, aos vários grandes animais da humanidade, é que nós humanos somos gregários. Vivemos juntos, nos apoiamos juntos, fazemos as coisas juntos, nos defendemos e nos protegemos em grupos. Agora, se eu divido esse grupo, em mini, mini grupos, definitivamente, não vai dar muito certo. Então, nós temos que voltar a nos lembrar, que pertencemos a uma família, que se chama família humana, que somos todos aparentados, e que estamos aqui, sim, para cuidar uns dos outros. E esse nosso cuidar uns dos outros, inclui o cuidar da natureza e da vida. Porque sem o resto das outras formas de vida, nós não sobrevivemos. E como evitar de jovens, no mundo todo, que estão entrando em caminhos tão errôneos, de querer aparecer como exterminadores. Como evitar isto? Eu acho que esta é uma questão para todos nós. Pais, mães, educadores, amigos, companheiros. Se eu sei que um amigo meu, está indo nessa tendência, eu deixo? Ou será que eu falo, oi meu, vamos fazer outra coisa? Não é por aí? Ou eu me envolvo também, para provar como eu sou forte, eu não tenho medo? Porque isso, na verdade, é covardia, não é? Não é heroísmo? E gostei muito da senhora, da primeira ministra da Nova Zelândia, né? Que ela disse assim, não vou divulgar os nomes, nem os filmes, dos assassinatos. Mas eu vou cuidar das vítimas. E foi abraçar um por um e dizer, vocês são o meu povo. Vocês não precisam falar a minha língua, não preciso ter a minha religião, não precisam comer o que eu como, nem se vestir como eu me visto. mas se vocês estão no meu país, vocês são o meu povo, e eu estou aqui para proteger você, e dar direito a vocês, a vida. Essas são pessoas lindas, que aparecem no mundo, não são? Essas a gente tem que dar visibilidade. E não aqueles que fazem coisas que não deveriam nem ser tão visíveis, né? Então quando a gente fala, é se educar para interioridade, educar para aquilo que dentro de você, são princípios e valores, ancestrais, que vivem em nós, e que nós não podemos jogá-los fora, esquecê-los, porque a tecnologia me incita a outras coisas. Eu posso usar a tecnologia para transmitir valores, para transmitir questionamentos fundamentais da existência, que nos completam muito mais do que ter um novo celular, do que ter uma televisão maior, do que ter jogos mais estimulantes. É importante, e eu gosto muito, como eu falei, do silêncio. Eu sinto grande prazer em ficar sozinha. Cês gostam de ficar sozinha? Eu gosto muito, adoro. A minha professora de yoga, eu faço yoga duas vezes por semana, e ela diz assim, ai, fim de semana, para mim é tão bom. Eu fico em casa sozinha. Eu fico olhando todos os meus papéis e preparando as aulas que eu vou dar. E nessas minhas aulas, eu penso em cada uma das minhas alunas e meus alunos. e como é bom ficar quieta em silêncio. E ela sempre nos dá palavras de sabedoria das várias filosofias e tradições espirituais. Durante a aula de yoga, relaxa e recebe um ensinamento que é corpo e mente funcionando juntos, despertando para um outro nível de consciência. Que não é só ganhar ou perder, não é exterminar, mas é construir o diálogo, o encontro, a cultura que eu chamo, cultivar uma cultura de paz e não violência e não violência ativas. Ação. Não apenas fala, mas ações no mundo. E eu vou terminar com uma frase que duas psicólogas, uma psiquiatra e uma psicóloga, alguns anos me disseram, eu já falei isso ano passado, e continuo dizendo, não cometam suicídio, está bem? Combinado? Vocês combinaram isso comigo? Todos vocês estão nessa sala, não cometam suicídio, dá vontade às vezes, mas deixa a vontade passar. Não cometam, não tem porquê. E também não matem ninguém, está bom? Ficou com vontade de matar? Não mate, só isso. A vontade vem e vai, mas a ação não deve ter. E foi a coisa mais bonita que eu ouvi, que foi um senhor um dia em Poços de Caldas, que ele virou para mim assim, monja, eu quero agradecer a senhora. Eu falei, ai que bom, por quê? Porque eu ia matar uma pessoa e não matei por sua causa. Eu falei, ai, está funcionando, então está bom. É isto. Como é que a gente vive com plenitude, aprecia a vida e cuida? E cuidar não é só pelas redes sociais, mas as redes sociais podem ser um grande elemento de cuidado. Então não escrevam palavrões, não sejam agressivos e violentos, demonstrem seu ponto de vista com dignidade, com sabedoria, com inteligência. E alguns autores falam que nós temos que desenvolver a nossa inteligência, agora foi dividida em vários níveis, vários tipos de inteligência. Uma delas é a espiritual. E a espiritual não é exatamente a religiosa, no sentido de pertencer a uma religião, mas esse do interior, do espírito, da essência do ser, de uma capacidade de questionar-se sobre os significados da vida e dar significado à sua vida. Você dá, na maneira que você vive. E eu recomendo meditação. para todos, de todas as idades, tem várias escolas diferentes, meditativas, tem vários grupos que ensinam, e eu, como esse nosso autor, que eu falei de Israel, acredito firmemente que a grande transformação do mundo, das sociedades em geral, da ausência de guerras e violência, tem a ver com nós despertarmos para aquilo que é a essência verdadeira do ser, com letra maiúscula. E todos nós somos a manifestação deste ser. Não somos parte, cada um de nós é o todo manifesto. Quando você percebe isto, você vai cuidar melhor. E meditar é um caminho que nos leva, junto com textos, com ensinamentos, que nos levam a esse despertar. Então apreciem suas vidas. Apreciar é dar valor, dar significado, sentir prazer na existência. Mesmo quando a gente tem doença, mesmo quando a gente tem mortes por perto, mesmo quando nossos sonhos morreram, e a gente fica de luto, ainda há prazer na existência. Mesmo com diagnóstico de câncer, mesmo fazendo quimioterapia, a unha pingando sangue, apreciem a sua vida, sempre, em todas as circunstâncias. Porque nós vamos todos morrer. Muito bem. Salva de palmas para mim. Coisa boa. Bonito demais ouvir essas coisas tão simples e tão próximas de nós, Manja Coen, tão verdadeiras, porque vem do encontro do nosso cotidiano, do que é realmente a composição da nossa vida. Eu vou ajudar ela a abrir a água primeiro, né, gente? Lembra dos seres gregários que se juntam para se ajudar, não é, Monja? Muito bem. Então, primeiro eu quero agradecê-la pela oportunidade de, de novo, dividir o espaço. Nós já estivemos juntos em um outro momento lá em Recife e, de verdade, para mim, é uma alegria, né? Sobretudo nesse espaço aqui de educação, eu sendo o irmão marista, alguém que pertence a essa instituição, uma instituição que ama o que faz e que faz tudo desde a sua origem com muito amor e porque acredita no ser humano. E, justamente, eu vou começar o nosso diálogo agora, Monja Coen, com o que a senhora disse sobre o Harari. Tem algo também naquele texto do Homo Deus que me chamou muita atenção, ele diz o seguinte, que, de repente, a contemporaneidade, a nossa modernidade, ela entrou em alta velocidade e todos nós estamos com um desejo enorme de frear, mas ninguém sabe onde os freios estão. A gente, e eu fiquei imaginando essa cena dentro de um carro buscando o freio para parar e não ter como encontrá-lo. E, lembrando que nós estamos aqui no espaço de uma escola que tem o papel principal, de formar gente, formar ser humano, cuidar das pessoas. Eu elaborei uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma pergunta em se falando de educação para a interioridade. Interessante, educar para a interioridade. É processo, não é? Nós educamos as crianças para aprender a ler, a escrever, e agora a gente diz que é uma educação de dentro para fora, de fora para dentro. Eu perguntaria, família, aqui nós temos seguramente pais, mães, educadores, estudantes, família, escola, universidade, todos nós temos uma missão, a missão é a mesma, mas desde lugares muito distintos, lugares muito singulares, mas a missão é a mesma. Eu costumo dizer para os irmãos que é uma comunidade de bem-querer. Qual é o centro dessa comunidade de bem-querer? O desejo de que as crianças, adolescentes e jovens sejam pessoas felizes, inteiras, participem da vida como elas são, como elas desejam construir seu caminho. E a minha pergunta nesse sentido é, em um mundo hiperconectado, onde pais, família, escola, que têm seus papéis importantíssimos, buscam ajudar essas crianças, adolescentes e jovens a crescer para si, a caminhar para si, quais as dicas que a senhora daria nesse sentido para essas pontas, que são as pontas de uma mesma missão, escola, faculdade, família. Como é que a gente educa nossos filhos, o nosso bem-querer, nossos amores, na educação para a interioridade? Primeiro, eu acho importante que pelo menos uma refeição por dia seja feita na família, aqueles que moram juntos na mesma casa, é interessante, pelo menos uma refeição, que se sentem juntos à mesa, sem celulares, que conversem, que se perguntem como vai ser o seu dia, como foi a sua noite, como vai ser amanhã, o que você quer fazer hoje, não é perguntar qual é o futuro, não, como é que você está, você está bem? Sabe, poder olhar um para o outro e conversar, ouvir e ver uns aos outros é muito importante, nós estamos deixando de fazer isto, estamos com tanta pressa, tudo estão correndo, põe a comida na mesa e já estou saindo para um lado, para o outro, não é? A gente dá uma pausa, esse freio, seria um pouquinho isto, vamos um pouquinho mais devagar, para nos vermos mais, uma técnica que é usada aqui nas aulas de meditação, que a PUC faz, que eu achei muito interessante, é você usar um pouco de psicodrama, que é bem bonito, você chegar, dar a mão para alguém e dizer, estou aqui com você, e de novo eu falo, estou aqui com você, estou com você, e o outro dizia, eu estou com você, criar afeto, reatar nossos laços de afeto, de ficar pertinho, tem um monge vietnamita que ele dizia assim, eu estou aqui para você, toda a minha atenção agora é para você, eu não estou dividido, partindo, estou inteiro para você, estou ouvindo você, quero ouvir você, estou dando atenção a você, e criar esse vínculo de confiança, como é importante ter confiança, eu posso falar com meu pai, eu posso falar com a minha professora, eu posso falar com o meu professor, porque ele é meu parceiro, ele me compreende, criei um vínculo de relacionamento, eu vi no Netflix uma série, de um professor de filosofia, de Barcelona, chamado Merli, que maravilha, ele criava vínculos com os alunos, depois ele até se cansava, eu não aguento mais, tanta problema, tanta coisa, mas a vida é esta, porque tem professores que não querem criar vínculos, não querem me envolver, envolva-se, envolva-se, aquele, o diabinho da classe, esse vai ser seu parceiro, não exclua, não ponha para fora, porque que está se manifestando dessa forma na sala de aula, o que que está acontecendo nessa casa, de onde ele vem, o que que está acontecendo lá, e às vezes ir até lá, porque se os pais não vêm para a escola, porque que o professor não vai até lá ver o que está acontecendo, está tudo bem aqui, precisam de alguma coisa, a criança, seu filho, está muito esquisito, nós vamos ver qual é a necessidade, ele não fala, sabe, e tem, nós temos que estar ligados todos nós, e não desligados, e não brigando uns com os outros, se não está dando certo, a culpa é da família, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa são os amigos, nós não estamos sempre querendo o tal chamado bode expiatório, vamos por a culpa em alguém, e não tomamos para nós todos, a responsabilidade coletiva, de cada ser humano, porque cada um tem necessidades diferentes, quem tem dois, três filhos sabe disso, não são iguais, as necessidades são diferentes, de afeto, de toque, de conversa, e nós temos que sair do nosso área de conforto, aí eu vou agora ver meu filme, eu vou passear, eu tenho que trabalhar tanto que eu não posso ver meu filho, não, eu tenho que parar e ver, porque é o nosso futuro, é o futuro da humanidade, e é lindo, as novas gerações são lindas, estão cada vez mais bonitas, e nós somos corresponsáveis para fazê-los brilhar, mas temos que trabalhar em equipe, não concorda? Juntos, não como inimigos, porque é isso que acontece, não está indo bem porque o seu amigo não presta, mas por que ele se juntou com aquele menino que não gosta de estudar? O que aquele menino na classe representa? Liberdade, liberdade de expressão, o que ele representa que este outro está faltando? Então a gente tentar entender melhor o quadro, em vez de apenas encontrar culpados, uma vez uma senhora disse assim, eu não quero que meu filho vá na casa do vizinho, porque aquela é uma família desestruturada, tem drogas na família, é uma bagunça danada, eu falei para ela, não, a senhora tem que fazer o contrário, a senhora não só deixar o seu filho ir lá, mas trazer o filho dela para a sua casa, que no seu olhar está bem estruturado, é bem organizada, para que ele tenha um referencial diferente daquele que ele tem na sua casa, e quem sabe, através até desta criança, aquela família possa ser modificada. Então não é excluir, não é separar, não é criar barreiras, mas é o contrário, é quebrar os muros que nos separam, para que nós possamos juntos criar uma nova geração, cada vez mais forte, mais bonita, mais alegre. Eu fiquei contente quando cheguei aqui, porque tem o, como é que se chama, o trote e solidário, não é isso? tinha um professor aqui, tinha uma camiseta escrito, trote e solidário, eu falei, ai que bonito, antigamente faziam o trote assim, os meninos, as meninas entravam na faculdade, iam pedir dinheiro na esquina, se embriagavam, alguns ficavam com coma alcoólico, falavam besteira, ficavam, o que que é isto? Entrar na faculdade, é isso? É para isso que alguém quer estudar? Então, mudar esse olhar, olha que bonito, vamos visitar as comunidades carentes juntos? Vamos doar sangue? Vamos fazer doação de alimentos? Vamos cuidar da nossa sociedade? Algumas crianças nunca souberam o que é fome, nunca entraram numa casa que não tem comida, olha que olhar bonito, é olhar daquele que vai ver a realidade, ler a realidade para poder atuar de forma decisiva, isso é trote, beber, cair de bebedeira não é trote, isso é violência, é abuso, percebe? O que que professores podem fazer para mudar o olhar dessa juventude que vem chegando? E junto com a família, ou quem mora, a gente fala muito de família, de pai e mãe, às vezes não é pai e mãe, às vezes tem uma pessoa, tem duas pessoas que cuidam, às vezes mora com irmãos, tanto faz, aqueles com quem você convive na maior intimidade, precisam ser parceiros do processo educacional, é por aí, eu acredito. Mas é boa. Então, aproveitando esse espaço de valores e são tantos elementos interessantes, mas eu queria lembrar um outro que a senhora acabou de falar sobre o vazio e a hiperconectividade. Há poucos dias, há menos de uma semana, eu estava mediando uma assessoria, uma palestra de alguém que foi falar sobre tecnologia. e, de fato, era uma pessoa apaixonada por tecnologia, tanto que existia a tecnologia e, ao lado dela, a tecnologia. Então, não tinha mais, não tinha ser humano, não tinha social, não tinha escola, tudo era tecnologia. E eu fiquei impressionado com o rapaz, fiquei impressionado, eu falei, de fato, ele está apaixonado, é um amor pela tecnologia que todos nós temos que ter naquilo que ela faz conosco para nos tornarmos mais humanos, é verdade. Mas ele dizia assim, monja, não, é porque agora, por exemplo, eu estou na rua, eu já, pelo celular, eu já ligo o meu ar-condicionado e já ponho minha cafeteira para trabalhar e já preparo meu banho e não sei o quê. Aquilo foi me entrando uma angústia, eu fiquei assim, ai, meu Deus, mas é muita coisa que ele tem que fazer pelo celular. Aí ele chegou lá e disse assim, e faço tudo isso e fico feliz quando eu chego em casa e meu café está feito. Depois eu chamei ele no canto, depois da assessoria e falei assim, eu fiquei com uma pergunta que não quer calar. você faz seu celular acionar sua cafeteira, seu banheiro, sua cortina, para quê? Ele disse, para ganhar tempo. Aí eu falei assim, mas para ganhar tempo para quê? Para fazer mais coisa. Então, essa minha pergunta me fez lembrar de uma experiência lindíssima que eu quero partilhar com vocês essa noite, que eu vivi na China quando eu morei lá. Eu fui cuidado e apoiado por um amigo muito querido que era budista, também outro taoísta e ele me disse o seguinte, irmão Natalino, na verdade Natalino, porque lá eu não podia falar que eu era irmão, eu era um estudante estrangeiro, ele disse, Natalino, é muito importante o vazio na nossa vida. Aí eu disse, como é que é isso? Ele falou assim, pegue o copo aí e dê uma olhada, o copo só é útil por causa do vazio que ele tem, senão ele não serviria para nada. Ele disse assim, veja a minha casa que você está aqui tomando café, uma casa só é útil pelos buracos das portas e das janelas, os vazios que ela abre e ela se torna habitável. Imagine uma casa sem porta e sem janela, inabitável, impossível entrar, impossível correr, passear pela casa. E nisso eu comecei a pensar na hiperconexão. De verdade, um mundo hiperconectado me puxa para fora, me tira de mim. E às vezes eu sinto, até comigo, que também estou hiperconectado, buscando estar atento ao que passa no meu mundo, com as pessoas que eu amo, eu me pergunto, será que a hiperconexão, ela não quer, às vezes, tapar esses buracos que são essenciais para nós, são úteis? Coisa linda é ter buracos, coisa linda é se encontrar sem ter que estar conectado a nada, senão a você mesma, você mesma. Não é não? Então a minha pergunta é como lidar então com o vazio que às vezes nos assusta e que devia ser um companheiro de caminho para eu me encontrar e a hiperconexão? É, então aí tem exatamente esse ponto, quer dizer, quando eu começo a fazer perguntas existenciais, quando eu começo a sentir prazer em fazer nada, vocês gostam de fazer nada? É bom de vez em quando. Tem um menino no Rio Grande do Sul que ele escreveu um livro que chama Nadismo. Ele diz que nós devíamos todos os dias ficar dez minutos em nadismo. Fazer nada. Não é nem meditar, nem orar. É não fazer nada. Ir pra um parque e ficar olhando, respirando. Nós esquecemos disso. E nós queremos, nós achamos que somos importantes, veja bem, aí entra uma questão social do outro, de eu pertencer a um grupo, de eu ser reconhecido pelos meus colegas, meus amigos. Veja como eu sou conectado. Veja como eu tenho tantos relacionamentos. Veja quantas coisas eu faço ao mesmo tempo. Veja como eu sei usar a tecnologia, como ele disse, esse menino, pra ganhar mais tempo. Só que ele não sabe fazer nada com esse tempo que ele ganhou. se dissesse, agora eu vou escrever poesia. Agora eu vou me encontrar com meus amigos, porque eu tenho mais tempo de estar com eles. Tenho mais tempo de conversar. De ler, de escrever, de ser criativo. Percebe? Como é que nós usamos isso, não só de estar o tempo todo nas redes sociais, porque se eu perder alguma coisa, experimente perder. é gostoso. De vez em quando tem pessoas que me mandam notícias assim, estarei fora do Facebook por algum tempo porque não aguento mais. Que bom, não é? A gente saber dar pausas e começar a perceber e às vezes quem está próximo de nós pode apontar. Você está demais conectado. No começo a gente vai dizer estou não, não estou, não estou, não estou. Mas você insiste, você está demais, olha, cada vez que a pessoa estiver lá digitando, outro dia estava com uma menina no carro, ela estava sentada do meu lado, eu estava guiando e ela com o celular na mão, eu falei, escute, não é bom para a saúde ficar usando o celular no carro em movimento, dá até enjoo. Desligue isso. Ah, já vou. Ela não conseguia desligar, coitadinha. É o que você diz, a gente fica com pena. Porque está sendo sugado por alguma coisa que não é o prazer da presença absoluta, o prazer de estar na presença pura de você com a vida, interrelacionando-se até com o cenário que passa dentro de um carro onde você vê outras pessoas, vê a rua, vê árvores, flores, pássaros. Nós somos a vida da natureza, nós somos a vida da terra, o que nós criamos também é natural. Porque foi criado pelo ser humano. Mas como usar isto? Então quando a gente fala de hiperconexão, hiper é muito, é demais, é excesso. Estar conectado não é mal, mas quando passa de um determinado limite, é que nós temos que tomar cuidado e dar um passo atrás. E vão dizer, poxa, você não viu isso? Não, não vi. Eu tenho um programa de rádio e eu não tinha visto os noticiários por alguns dias e as pessoas perguntaram para mim assim, e o que a senhora acha das crianças de Moçambique? Eu nem sabia o que tinha acontecido em Moçambique. Eu falei, é hoje. Ela falou, que as crianças estejam bem, que nós cuidemos delas. Porque às vezes eu estou mais desconectada do que hiper, entendeu? E eu preciso me esforçar um pouquinho para saber o que está acontecendo. Ou pelo menos quais são as notícias que algumas empresas de comunicação resolveram dizer para o mundo que são as notícias que nós temos que saber. Porque há notícias maravilhosas que não passam nos grandes canais, na mídia, nem nos jornais. Este nosso encontro, ele está sendo televisado pelas nossas mídias principais? Não está. Vocês não acham que é importante que nós estamos aqui refletindo como educar melhor as nossas crianças, que são nossas, nossos adolescentes e nós adultos. Porque às vezes as crianças nos educam. Esse contato com a vida que está surgindo, com a curiosidade que faz voltar em nós uma curiosidade que às vezes deixamos escondidinha lá embaixo. Ontem um aluno meu me deu uma aula no meu templo. Eu fiquei tão contente, ele estava tão entusiasmado, ele estudou, ele pesquisou e na hora que ele sentou para dar aula era uma coisa tão bonita. Eu falei que bom, deu certo, ensinei alguém. Alguém que sabe ensinar, que sente prazer em aprender, prazer em estudar, prazer em pesquisar, porque nós humanos gostamos disso. nós gostamos de estudar, de aprender, de questionar e não receber tudo pronto. Então é importante que a gente perceba quando é que estamos hiper conectados pra gente diminuir um pouco, é só desligar um pouquinho por algumas horas. Dá limite em casa, dá limite. Outro dia apareceu também uma senhora que o filho porque o dia inteiro uma criança de 10 anos o dia inteiro com o celular na mão e ela deixa. Ah, porque eu tenho que trabalhar? Não pode, tem horário, pode usar uma hora por dia, e acabou. Chora, berra, não, vai jogar futebol, vai brincar de bola na rua, vai passear, ah, é perigosa a rua, torne a rua não perigosa. Se você acha que a rua tá perigosa, o que você faz pra que não seja perigosa? Cabe a nós. Não é só a polícia. A polícia tá aí, ainda bem que existe pra nos defender quando nós não podemos nos defender. Mas dizer que a rua é perigosa, eu tenho medo dos outros seres humanos, a gente falou um pouquinho aqui antes de compaixão, compaixão significa isso não, medo. E eu vou falar do Papa Francisco de novo, que ele foi lá na Rocinha, não veio? Quando ele veio aqui pro Brasil, foi numa favela no Rio de Janeiro e perguntaram pra ele se ele ficou com medo, ele falou assim, medo do quê? Não, o senhor podia morrer, eu falei assim, eu posso morrer em qualquer lugar? O senhor podia ser ferido, eu posso ser ferido, cair, me machucar em qualquer lugar? Tenho medo de gente? De ser humano? Nós temos que quebrar isso, temos que quebrar isso, e o que quebra? É o encontro. É interessante porque no Japão há grupos que durante muitos séculos foram discriminados e isolados por funções, por hereditariedade, por vários absurdos que nós, seres humanos, criamos pra discriminar grupos, isolar e exilar dentro da própria cidade, né? E qual a única maneira que nós encontramos de acabar com a discriminação, preconceito, o encontro. Vamos comer juntos, beber juntos, vamos visitar essas áreas da cidade que são, que eram chamadas as comunidades excluídas e vamos conversar com eles, viver com eles, saber quais são as suas necessidades. É diferente do que dizer não quero falar porque eles são inferiores a mim? Quem é inferior a você? Quem é superior a você? Percebe? É uma, o orgulho, essa ideia de separação é uma delusão, uma falsidade da mente, nós somos humanos e às vezes uma pessoa que nem teve acesso a muita educação pode nos dar alguma lição de vida e a gente está pronto para receber, mas nós podemos fazer uma troca, eu posso te ensinar a ler uma palavra, por exemplo, você quer? Para você poder chegar sozinho e pegar o ônibus e não precisar perguntar para ninguém? é troca, troca amorosa do encontro, do diálogo, da fala, do estar juntos, não eu melhor e você e me pior, aprendemos uns com os outros, estamos sempre nesse processo educacional que não é só de cima para baixo, é de todos os lados, quanto que uma criança e um adolescente pode nos ensinar de olhar a vida que a gente às vezes vai perdendo, né? Imagine não perder o olhar do que a gente chama de principiante, o olhar da criança, que é esse maravilhamento com a existência, não é o medo, é o maravilhar-se, apreciar estar vivo, ver o passarinho, o bichinho, a porboleta, ver na pessoa, no outro, um aspecto seu, olha como ela aquela pessoa está com vergonha, eu também já sinto vergonha, conhece criancinha que às vezes você vai brincar, ela fica assim, se esconde, às vezes a gente quer fazer isso também, a gente já reconhece alguma coisa que é nossa, porque é humano, não porque somos iguais, que isso não somos, mas somos semelhantes, menos é mais, isso é uma frase do Zen, menos casa vazia, esse palco vazio, nós temos mais espaço, e às vezes o que nós não percebemos é isso, que há muito espaço, eu posso chegar aqui, ver, eu tenho um tapete, tem as velas, tem as poltronas, eu e ele estamos sentados, mas entre nós há espaço, entre nós e o teto há muito espaço, e eu esqueço de perceber este vazio pleno de todas as possibilidades, entre cada um de vocês, que parece que estão sentados tão próximos há espaços, entre vocês e o teto desta sala, há espaço, não é bonito perceber os espaços vazios, que nos preenchem, imaginou tudo, como ele falou, imagina uma casa, cheia de, conhece aquelas pessoas que são acumuladores, que não dá nem para andar na casa, não é o sufocante aquilo, é uma doença, é uma doença, hiperconectado, é isso, é acumulador, é como um acumulador, onde a sua casa, que é o seu cérebro, a sua mente, fica cheio de tantos objetos, tantas coisas, que você não pode nem pensar, nem caminhar, nem ir a lugar nenhum, porque está tudo cheio, e eu preciso encher de coisas, porque eu tenho medo de mim, tenho medo de ficar comigo, tenho medo de ficar com a verdade, com o caminho, que é tão lindo, que é maravilhoso, mas eu fui me distanciando tanto, que parece uma coisa tenebrosa, aí a gente vai ter que esvaziar essa casa, vai ter que esvaziar essas conexões todas, vai selecionar as conexões que vai fazer, e vai ser mais leve, mais livre, e mais hábil, para viver melhor. Interessante, não é? No vazio cademos todos nós com as nossas verdades, as nossas tristezas, as nossas alegrias, e como eu gostaria de voltar mais uma vez, Monja Coenhar, o tema da educação, porque, em se falando de educação para a interioridade, se nós fizermos um balanço do nosso processo educacional, no nosso país e de maneira muito geral no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, parece que nós saímos de uma educação carregada de limites ou com excesso de limites para uma educação contemporânea com excesso de possibilidades. Tem uma coisa interessante que o Balma, esse sociólogo, afirma em um dos livros dele, que ele diz assim, se o Freud tivesse que reescrever o mal-estar da civilização, ele teria que mudar o argumento, dizendo que já não era mais o excesso de tolimento, da falta de liberdade, mas... Esse aqui. Esse aí. Para um, uma educação contemporânea ou para um espaço contemporâneo que é um excesso de possibilidades. Nesse sentido, entre esses dois lados de uma educação excessiva, pendular, que passa de um lado ao outro, a educação para a interioridade, ela não seria o meio-termo, ela não seria o equilíbrio, a equação desses dois extremos? Eu acredito que seja. Porque exatamente nós viemos de uma época que são, vamos dizer, meus avós, meus bisavós, que era uma época muito severa, muito restrita, para uma erva de uma liberalidade tão grande que as pessoas ficaram sem chão, sem saber o que é o certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, porque tudo pode, tudo é compreensível, tudo é aceitável e nós temos que dar limites, dizer o que é aceitável, o que não é aceitável. Temos, precisamos desses limites e talvez e talvez a gente vai encontrar dentro de nós em princípios e valores que estão em nós, que não foram impostos de fora para dentro, mas que nós reconhecemos como próprio da nossa sobrevivência como espécie. Então nós sabemos que temos que encontrar esse ponto de equilíbrio que se perdeu. Ou sou extremamente liberal e tudo é permitido ou tudo é mal visto e deve ser abolido e não é nos extremos que está a verdade. O caminho de Buda fala é o caminho do meio, sem excesso e sem falta, sem apegos e sem aversões. Isso eu quero, 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 aquilo eu não quero de jeito nenhum. Não, eu posso circular, mas eu faço escolhas e essas escolhas vêm a partir de princípios e valores que estão dentro de nós. e que a gente tem que tirá-los de lá, revelá-los para nós mesmos. Uma das coisas que eu achei muito bonita que eu falei em Porto Alegre com o reitor que estava, me recebeu e que ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, eu sou, eu venho de uma família católica, mas eu nunca me desenvolvi nos estudos do cristianismo e do catolicismo. E ele me disse o seguinte, que existe um olhar para Deus, mãe, que Deus como esse útero materno onde nós todos estamos sendo gerados e alimentados de uma doçura tão grande que geralmente as monjas, as irmãs chamam que ele é o dulcíssimo. Olha que coisa gostosa, não é bonito isto? Esse Deus que não é pai, mas mãe e de uma doçura infinita no qual todos e todas estamos sendo gerados. No budismo nós dizemos que a sabedoria perfeita, que é Prajna Paramita, é a mãe de todos os budas. Temos que acessar a sabedoria e a sabedoria é exatamente o caminho do meio, sem excessos e sem faltas e eu reconheço quando é que eu estou hiper e quando eu estou demais e quando eu estou de menos e eu vou encontrar esse ponto de equilíbrio até quando nós nos sentamos o que eu fiz. A gente senta e balança um pouco o corpo de um lado para o outro para encontrar o que? O ponto de equilíbrio. Eu acho que educar para a interioridade, para valores, para princípios, não é valores impostos, sabe? Você tem que ter o meu valor. Tão bonito que ele falou catolicismo de católico de ser universal, de acolher a todos. Não de querer impor como alguns grupos fazem, né? se não for da minha ordem do meu jeito você vai ver coisas medonhas acontecem. Não é assim. Não é? A gente acolhe pensamentos diferentes que nos enriquecem e se a coisa for muito feia, por exemplo, chega com pensamentos assim, vamos lá exterminar todo mundo, matar todo mundo, vamos nos treinar em armas, você fala, não, não é por aí. Mas eu não odeio a pessoa que faz isso. Nem temo nem odeio mas eu acredito na transformação e no encontro e na possibilidade de impedir que coisas como essa se repitam. Isso é transformação é educação. É a educação que é dada tanto pelas instituições educativas como pelas famílias, pela sociedade, pela mídia, pela televisão, pelas conexões. e nós temos que colocar mais coisas boas no ar, nos canais, naquilo que as pessoas estão acessando, que possam acessar a sua própria inteligência, desenvolver a sua capacidade de raciocínio, de questionamento e de escolha. Embora os neurocientistas digam que a gente só tem 5%. De livre-arbítrio, sim. Mas esses 5% valem muito. A porcentagem do livre-arbítrio, não é? 5% de porcentagem, mas está ótimo. Imagina se não tivesse nenhuma. Tem 5%. Alguma é carga genética e outra adquirida, né? Nascemos com determinadas tendências e o que nós vamos encontrando na vida vai gerando a maneira que a gente vai responder ao mundo. E apesar disso tudo, da carga genética e das nossas experiências de vida, nós podemos responder ao mundo de forma completamente diferente do esperado. Isso é o 5% de livre-arbítrio. Posso vir de uma família muito violenta, ter sido criada com pessoas completamente sem nenhum amor, que só me insultaram, me bateram e ao mesmo tempo eu tenho a condição, esse 5% de não repetir esse modelo. A tendência de repeti-lo é grande, mas eu posso não repeti-lo. Isso é o 5% de livre-arbítrio. E é isso que nós podemos cultivar em nós. que escolha você faz? Uma escolha para ser feliz, para criar harmonia, para criar respeito, ou uma escolha para criar desarmonia, sofrimento, dor. Percebe? Não precisa ser muito esse livre-arbítrio, a gente quer ter 100% de livre-arbítrio. Não temos, mas temos o suficiente para fazer grande diferença nesse mundo. por aí que eu caminho. Algo que, em se falando de educação para a interioridade, eu pensei, e não poderia não pensá-lo, é a experiência de Jesus. nós que abraçamos esse modelo de seguimento, essa forma de caminhar no mundo, educando a si mesmo e educando aos demais ou partilhando essa educação, Jesus foi, para mim, essa pessoa e eu acredito para nós cristãos essa pessoa que caminhou nessa educação para a interioridade. Os textos evangélicos estão cheios de momentos que dizem assim, depois dessa confusão, de conversar com o povo, Jesus se retirou e foi rezar sozinho. Então, é abundante a referência de que Jesus se colocava sozinho para fazer o encontro consigo, para fazer o encontro com o pai, mãe dele, para entender por que ele estava naquele lugar e por que ele tinha sido chamado a fazer tudo o que fez e algo que me chama a atenção nesse caminho de interioridade de algumas palavras que ele deixou, monja, é assim, em João, o texto fala que Jesus vira para as pessoas e para Pedro e diz assim, eu sou o caminho a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. E eu sempre como teólogo também de formação meditei essas três atitudes ou essas três realidades de Jesus e ficava impressionado e fico impressionado com a sabedoria dele ao colocar a verdade entre o caminho e a vida. Parece que Jesus queria proteger a verdade pelo caminho e pela vida. porque de fato todos nós buscamos a nossa verdade como pessoas humanas como filhos e filhas de Deus como as pessoas que acreditamos no que acreditamos no que caminhamos como optamos a nossa vida mas Jesus sabiamente falou assim, eu sou o caminho a verdade e a vida é como se ele quisesse dizer de alguma outra forma quem quiser chegar a verdade de si vai ter que passar pelo caminho e vai ter que chegar a vida e eu queria perguntar é nesse sentido a educação da interioridade não pode nos ajudar o modelo de Jesus a chegar a nossa verdade passando pelo nosso caminho para chegar a uma vida mais plena? Pois é isso é isso e assim em se tratando de uma escola que educa para esse caminho duas ou três ideias palavras que podem ser trazidas para o cotidiano da sala de aula para que cada aluno adolescente e jovem encontre essa sua verdade eu acho que tem que é importante isso está acontecendo no mundo todo que a gente ensine meditação na sala de aula não precisa ser meditação de uma religião em si mas os momentos de silêncio serem apreciados e eu sugeriria que esse momento de silêncio fosse quando entram na sala de aula que cada um vem de lugares diferentes com emoções diferentes com pressas com correrias é só sentar em silêncio um pouquinho e fazer respiração consciente essa respiração consciente que torna a pessoa presente onde está inclusive para ser mais hábil para receber informações outra coisa que é uma ideia de um monge beneditino que eu gosto muito que é o Anselm Grum ele sugere que quando as pessoas chegarem em casa quem mora junto fiquem em alguns momentos também sentados em silêncio quem sabe fazer oração que faça mas não é a oração em si é chegar é estar é respirar juntos é ficar quietinho não é servir café água falar nem conversar para depois o diálogo começar então é importante que a gente coloque alguns momentos deste encontrar você com você você sentir a sua respiração você sentir o seu pensar onde está e trazê-lo de volta para onde o seu corpo está e procurar qual é o seu caminho qual é a sua jornada quais são as escolhas porque a escola o que que faz e a família abre um leque de possibilidades e como facilitar que cada um escolha o que é adequado para este ser humano não o que o pai quer o que a mãe quer porque a gente acaba sendo muito jovem assim imagina eu queria estudar teologia meu pai falou que é absurdo vai ser o que professora a família são todos professores meus avós ele professora é maltratado no Brasil não vai fazer outra coisa então filosofia é pior ainda aí eu queria ser freira eu estava no colégio de freira eu falei as freiras que legal freira nunca religiosa olha o meu pai coitadinho ganhou uma monja budista de presente não tem jeito a vida porque se a criança já tinha essa focação tinha essa tendência e o pai achava que ele segurou 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 não adianta imagine se não tivesse segurado tinha sido melhor estava bem mais jovem estudando as coisas que eu gostava tanto mas não me foi permitido por isso que eu digo é preciso ter cuidado dos pais perceber o que é bom para este ser humano que eu vi nascer que eu percebo as suas tendências e características e o mesmo os professores quando a gente tem um bom professor de alguma coisa a gente quer fazer o que ele faz e aquela matéria não tem matéria difícil tem professor que sabe ensinar e que não sabe agora as nossas inteligências isso também é outra coisa são diferentes e temos que ter percepção isto um tem a inteligência mais musical outro tem a inteligência mais para as ciências para as matemáticas outro para as artes para as filosofias então nós temos que perceber isto entre as pessoas que habitam conosco habitam de viver juntos o que é realmente o caminho deste ser não o que eu quero para este ser não como eu vou moldá-lo do meu jeito nós não moldamos pessoas nós respeitamos tendências e ajudamos para que elas sejam o melhor possível então é preciso que nas salas de aula os professores possam ver as diferenças de tendências e como orientar para ter caminhos que pode não ser o seu caminhos que até eu não gostaria de ir mas que para este aluno ele não é muito bom para ele vai ser ótimo vai ser um ótimo matemático eu professora sei lá de português nunca entendi matemática não gosto mas esse menino tem uma qualidade e vou falar com o professor de matemática professor dê atenção porque este tem inteligência matemática para literatura é péssimo mas não vou forçá-lo a ter literatura eu vou dar os conceitos básicos mas ele vai ter que escolher aquilo que é a sua qualificação então isso é importante e é importante sempre esses momentos de ensinar as pessoas a ficar quietinha a ouvir a sua voz interior o que que lá dentro está dizendo para você não é o que o seu amigo diz a sua vizinha diz o que que lá dentro você ouve quando você silencia para isso que existe a oração não é só para decorar a palavra e falar sem nem saber mais o que está falando pensando outra coisa não é para isso não é para ficar quieto e para falar palavras de sabedoria de ternura de amor que a gente vai purificando a nossa mente com a palavra correta e com o silêncio que nos enriquece tanto então procurar colocar um pouquinho de silêncio nos intervalos ensinar a falar um pouco mais baixo também é bom não é? em casa na rua é difícil né? no recreio e aos poucos você vai percebendo aqueles que já vão amadurecendo para esse olhar interior não preciso falar em voz alta não é para todos ouvirem eu falo com o meu amigo com a minha amiga com o meu professor com o meu pai com a minha mãe com o meu conselheiro acho importante isto a confissão o povo não quer mais fazer confissão por que? vocês não querem fazer confissão é gostoso? vai confessar é a pessoa que está recebendo a sua confissão é você é o sagrado em você você é capaz de dizer o que que eu fiz onde é que eu estou falhando confissão é isso é você olhar para dentro de você e dizer onde é que eu estou sendo insuficiente e que eu preciso me fortalecer aí vão lá e dizem reze três ave marias não é para rezar três ave marias de qualquer jeito é para ficar quietinho para observar você percebeu o seu ponto fraco fortaleça tenta outra vez e vai cair de novo e vai fortalecer de novo aconselhar-se com outras pessoas que não estão envolvidas no seu drama pessoal e que pode ajudar você a ver melhor qual é o seu drama o pequenino que você está lá embrulhado em alguma coisa e alguém que desembrulha e diz você é mais do que isso percebe a importância dessa educação para a intelectualidade é isto vá conversar com pessoas se você é cristão católico vá conversar com aqueles que estudaram teologia filosofia coisas que você ouvir falar e não entende pergunte não acha que você entendeu sozinho até bom você pode ter entendido e o outro autentica não você está pensando no caminho certo nunca pensei nisto que ele falou o caminho a verdade e a vida não é bonito vocês todos sabiam disso ninguém sabia está vendo é isto estudar é isso encontrar pessoas que estudaram que se aprofundaram que se questionaram e que nos ajudam a olhar a realidade então educação para a interioridade não é só você com você é você com o mais íntimo seu mas também baseado em apoio de filósofos pensadores religiosos que nos ajudam a encontrar a verdade para a nossa vida ser plena no budismo a gente fala encontrar a sabedoria perfeita é a verdade que faz o que nos liberta para uma vida plena de compaixão de cuidado amoroso de ternura com você e com todos não é com alguns eleitos com todos mesmo os do partido contrário muito bem olha tem um novelista francês que diz assim numa carta dele a estupidez consiste em querer concluir mas a gente tem que ir chegando ao final então vou discordar do Gustavo Fleber agora vou dizer a monja Coen em nome de todos vocês seguramente vão ter oportunidade de dizê-la pessoalmente de se encontrar com ela em outros momentos mas para este momento maravilhoso de partilha de bem querer de dizer para nós mesmos o vazio vale a pena no vazio cabe tudo inclusive nós com nossas nossas verdades e sobretudo também lembrar como uma poetisa capixaba eu sou capixaba de nascimento a Elisa Lucinda dizia assim nunca vi coisa mais decidida do que a decisão de rumo de uma correnteza caminhe para nós caminhemos para nós mesmos caminhemos para nossas verdades para a monja Coen nesta noite para todos vocês muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí Obrigada.